Você não poder ter um carro bom ou um carro que você sonha, você não poder ter ele porque você é preto. E eles quando me paravam achavam que eu estava com o carro porque o carro foi roubado. E muitas pessoas me perguntam para mim, poxa Zé você morou 14 anos fora do Brasil, 12 na Alemanha, um ano na Espanha, um ano no Catar, você já sofreu racismo lá fora? Lá fora não sofri racismo nenhum, nem discriminação, nem preconceito por ser estrangeiro, por ter jogado em três clubes na Alemanha, mas vivi isso dentro do meu país. Eu vivi isso e isso para mim foi muito triste. Caralho, imagina, tem que vender um carro por causa disso, o carro do seu sonho. Por causa do meu sonho, é. Caralho, que triste, isso é muito triste. É triste, é triste. O mais triste ainda é que passaram-se 20 anos e a gente ainda continua com as mesmas coisas, né? Eu costumo dizer que o racismo é um câncer que vai ser difícil achar a cura. Vai ser difícil achar a cura, porque por mais que a gente... Eu levanto a bandeira, eu sou ativo contra o preconceito, se levanta uma outra pessoa de repente conhecida nos Estados Unidos, outro na Europa, defendendo, sendo contra o racismo. Mas se não matar o câncer, ele vai continuar inserido dentro das pessoas e a gente vai só... Está passando épocas, consegue passar um paninho aqui, um paninho aqui, mas ele vai continuar. Eu acho que o remédio para matar esse câncer aí do racismo, eu acho que vai ser difícil encontrar. Enquanto não encontra, a gente vai ter que viver com ele. Mas você acha que com o tempo isso melhorou ou não? Desde a época do seu eclipse até hoje, você acha que o preconceito racista aumentou? Eu acho que melhorou com o Zé Roberto por ele ser o Zé Roberto. É, não, então é... É, ele melhorou, eu acho que melhorou um pouco na questão de mais pessoas se manifestarem e se posicionar contra, né? E eu acho que isso acabou despertando um pouco a questão de as autoridades tentar punir ou tentar minimizar. Eu acho que mais nessa questão, agora, fora isso, acho que continua a mesma coisa.